O Patriarca Alexis II de Moscovo e de todas as Rússias morreu na sexta-feira, 5 de dezembro. Foi o 15º primado da Igreja Ortodoxa Russa desde a formação do Patriarcado na Rússia. O Patriarca Alexis, Alexei Mikhailovich Ryderger, nasceu numa família profundamente religiosa no dia 23 de fevereiro de 1929, em Tallinn, na Estónia. Todos os anos realizava com os pais uma peregrinação e estas peregrinações anuais determinaram fortemente a forma de vida espiritual do futuro patriarca. Em 1947, ingressou no Seminário Teológico de Leningrado, hoje São Petersburgo, e aí diplomou-se com distinção. Ainda estudante, Alexei foi ordenado sacerdote. Em 1961, foi consagrado bispo de Tallinn e da Estónia na Catedral Alexandre Nevsky em Tallinn. Em 1964, o bispo Alexis foi levado a arcebispo. No dia 7 de junho de 1990, foi eleito Patriarca de Moscou pelo Conselho Local da Igreja Ortodoxa Russa. Após muitos anos de perseguição e restrições, a Igreja recuperou a oportunidade de desempenhar a atividade catequética e de educação religiosa na sociedade, como também a pastoral caritativa em hospitais, lares de terceira idade e prisões. Durante o período de reforma política, social e económica, Sua Santidade, o Patriarca Alexis, recordava às pessoas para darem prioridade aos objetivos morais sobre outras ambições, e a preferir o Ministério a favor do bem concreto das pessoas e da sociedade no seu todo, nas atividades políticas e económicas. Durante o seu Ministério, a Igreja Ortodoxa Russa Local uniu-se com êxito à Igreja Ortodoxa Russa no estrangeiro. Todo o povo russo, como todas as pessoas de boa vontade, agora rezam pela sua alma.